Paguei Eu assumo, eu admito que foi ilusão Errei Um descuido, um deslize do meu coração Te magoei Fiz exatamente o que devia Pra te ver chorar E ver chorar Não sei Se te imploro de joelhos o perdão Ou se te trecho ir Mas eu vou tentar te procurar Tentar me redimir De um erro, uma loucura dessas que a gente faz Por um gole a mais Foi embora Foi levando a minha paz O meu sorriso desapareceu Já não sei mais o que faço dessa vida Já não sou mais eu Se tiver um jeito me perdoa Pelo amor de Deus Não sei Se te imploro de joelhos o perdão Ou se te deixo ir Mas eu vou tentar te procurar Tentar me redimir De um erro, uma loucura dessas que a gente faz Por um gole a mais Por um gole a mais Foi nessa hora Eu me vi ali sentado Feito um novo e sem reação E você na minha frente Docemente me estendeu a mão E com os olhos cheios E com os olhos cheios d'água Disse que fui covardia O que eu fazia E foi embora Foi levando a minha paz O meu sorriso desapareceu Já não sei mais o que faço dessa vida Já não sou mais eu Se tiver um jeito me perdoa Pelo amor de Deus